Bom, o Desejo Proibido termina hoje. É realmente uma pena ir pra rever essa novela inteirinha, só mesmo esperando pela reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Mas, enquanto isso não acontece, o video show vai quebrar o seu galho e mostrar aí um resumão de tudo o que aconteceu lá em Passaperto pra você já ir matando a saudade que essa novela vai deixar com certeza. Vamos ver. Ao longo dos últimos meses, acompanhamos a vida dos moradores de Passaperto, uma pacata cidadezinha lá do interior de Minas Gerais, mais conhecida por conta dos milagres de uma famosa santa, a Virgem de Pedra. Logo no primeiro capítulo, o Padre Miguel recebeu a missão de investigar em segredo a veracidade dos famosos milagres da santa. Deve estar ciente também de que a igreja precisa confirmar se esses fenômenos são milagres verdadeiros ou falsos milagres. A caminho da cidade, Miguel conheceu Laura, a mulher por quem se apaixonou perdidamente. A partir daí, o jovem padre passou por um grande dilema em sua vida. Investir na sua vocação religiosa e esquecer de vez essa louca paixão ou largar a batina e viver ao lado da amada. Miguel acabou escutando o seu coração. Ok. Mas a felicidade do casal sempre esteve ameaçada com as armadilhas do obcecado Henrique, o ex-noivo de Laura, que fez de tudo para separar os pombinhos. Não vou apenas separar a Laura e Miguel. Eu vou acabar com o amorzinho irritante deles para sempre. Contando sempre com a ajuda de sua avó Cândida, o vilão transformou a vida do casal num verdadeiro inferno. Quanto antes ela contar para esse tonto do Miguel, a proposta que ele fez, mais rápido eu vou poder colocar em prática a segunda parte do meu plano. Aproveitando-se de um momento de fragilidade de Laura, Henrique conseguiu obrigá-la a se casar com ele. Isso tudo na base de chantagem, é claro. Mas o amor de Miguel e Laura falou mais alto. E os dois conseguiram se livrar das garras do mau caráter. Eu te amo, Laura. Eu te amo desde o primeiro olhar. Desde o primeiro desafio. Desde a primeira tentativa de provar para mim mesmo que eu não te amava. E agora, já perto do final da novela, Henrique foi assassinado misteriosamente, deixando uma dúvida no ar. Quem teria envenenado o vilão de passaperto? Henrique Fernandes está morto. Mas enquanto esse caso não é solucionado, a gente relembra a história de outros personagens que acompanhamos durante esses meses. Como o drama de Ana, que no início da trama desapareceu misteriosamente. Vocês percorrem os hospitais perto do colégio de Laurinha. Fica mais fácil. Eu vou iniciar minha busca pelo centro da cidade. Capítulos depois, descobrimos que o seu próprio ex-marido, o coronel Chico Fernandes, era quem a mantinha presa dentro de uma gruta. Aguiu, me desculpe. Eu não me importo mais viver aqui. Eu não me suporto mais. Solta! Depois de muito sofrimento, a mãe de Laura pôde, enfim, viver ao lado do seu grande amor, o doutor Escobar. Amo você. Amo. Como jamais homem algum adiomar uma mulher. Amo. 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 A expectativa florinda, que passou boa parte da trama sonhando com o dia de seu casamento. Ai, meu Deus. Eu vou casar. Tiveu e Grinaldo. Mas parece até um sonho. O divertido romance de Argemiro e Eulália. O delegado trajano, que sempre regulou a vida de suas três filhas e a relação do soldado Brasil com sua amada Cidinha. Eu nunca ganhei flor, Brasil. Eu nunca ganhei bicho. Outra que vai deixar saudades é a pofoqueira Guará, que sempre falou da vida dos moradores da cidadezinha. Se eu contar o que acaba de proceder nessa cidade, ninguém vai acreditar. E não podemos esquecer, é claro, do carismático Padre Inácio, mais um show do Marcos Caruso. Tem que fazer aquela torta, meu Deus, não pode esquecer, aquela torta do céu. A novela de Walter Negrão ficará guardada para sempre em nossa memória, como sendo o último trabalho do ator Luiz Carlos Tourinho, e brilhantemente deu vida ao atrapalhado Nezinho. Então você já sabe, prepare aquele cafezinho fresquinho e acompanhe os momentos finais de Desejo Proibido logo mais à noite. Será que Florinda vai casar? Será que Miguel e Laura serão felizes para sempre? E quem matou o vilão Henrique? O último capítulo está imperdível. É muito bom ver que todos se sentem como eu esta noite. Falando nisso... Ah, que aperto no coração só de pensar que hoje é o último dia de Desejo Proibido. Ai, gente, o último capítulo chegou. Eu achei que fosse demorar tanto. Ainda lembro do primeiro capítulo, está fresco aqui na cabeça ainda. Bom, o último capítulo a gente fica sempre naquela expectativa, assim, tem coisa que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Por que decidiu ser padre? É uma história bastante longa estar mesmo disposta. Falar de Desejo Proibido para mim é muito fácil, porque, assim, eu só tive alegria com essa novela do início ao final. Essa novela foi muito gostosa de fazer. Você passa rápido o tempo é porque foi bom de fazer. Então, foi maravilhoso. Eu cresci muito como atriz nessa novela. Eu me dediquei muito e colhi frutos muito positivos. Em que momento da vida você se transformou nessa coisinha assustada e vingativa que é hoje? Maria, o que é isso? Como uma boquinha tão linda como a sua pode dizer essas coisas? Eu fiz trabalhar com a Dona Eva Vilma, foi ótimo. Minha avó. E acompanhar a Lima Duarte também, assim, de perto. Eu nunca tinha tido esse prazer, assim, tão caruso, grandes atores, assim, que perneiam essa novela. Foi maravilhoso. É a experiência que fica que eu acho que é o mais legal. Agora que eu sou marido dela, eu não vou ter ela como mulher, amor. Se acalma, meu querido. Se acalma, levanta. Se erga. Se acalma e me conta essa história direito. Eu também vou ficar, pro resto da vida, lembrando das cenas que foram importantes pra mim, onde eu pude aprender bastante. Que são as cenas que eu mais gosto, que são as cenas em que a Laura, ela é forte com o pai, nas cenas de briga dela com o pai. Talvez o senhor prefira viver sem família, não é? Porque não sabe nem mesmo como tratar a sua. A fase que ele ficou mais louco, assim, naquela história da gruta ali, tudo. Tem muitas cenas bacanas ali, que ele tava enlouquecendo mesmo. Acho que essas cenas são bacanas, engraçadas também, né? Porque o vilão, ele não deixa de ser, de uma certa forma, um pouco patético, né? Ele acredita tanto naquelas maldades ali, que ele se torna patético, né? Tem que falar muito do Marcos Caruso, que foi um amigo, um conselheiro, um irmão e um talento, assim, que eu amei estar perto. Meu pai. Meu menino. Meu menino rebelde. Primeiro eu quero agradecer ao Negrão, a equipe toda, dos autores dessa novela maravilhosa. Acho que eles conseguiram fazer aí um bem amado dois, sabe? Assim, uma novela tão mágica, tão bonita, com personagens tão marcantes. E eu passei a noite em claro, pensando no nosso beijo. Eu senti os meus pés fora do chão. Convido todos vocês pra conferirem como vai ser esse desfecho de desejo proibido. Vai ser muito bom. Um beijo pra todo mundo. Vou ficar morrendo de saudade. Desejo proibido vai ficar no meu coração pra sempre. Um beijo, galera. O espelho mágico volta ao tempo, mais precisamente aos anos 30. É por isso que eu vim pra Casa das Rosas, na Avenida Paulista, em São Paulo, que é de 1935. É aqui que eu vou achar alguém que tope se transformar na fofa da Eulália. Personagem interpretada pela Ana Lima. Ai, minha filha, a casa toda! Ai, mãe, eu tava morando do outro lado da praça, mãe. Você já viu o visual da Eulália em Desejo Proibido? Já, já vi. Gente, eu tenho que fazer um momento que dá uma olhada. Que é o nosso querido, ele me deixou do neto. Melhor ainda, então. Ela lutou por esse amor, né? Isso, realmente. Olha, ela ia ter que se expor esse seu cabelo. E as pessoas torciam pelo casal muito. Torceram? Sempre, sempre torceram. Você torceu também? Torcia. Eu queria saber se você curte o visual da Eulália na novela. Eu gosto, gosto muito. Eu acho muito legal, assim, o olho claro, o cabelo castanho. Só tem o olho claro como você. Olha que video show. Gente, quantas louras, gente. Consegui uma pessoa. Vamos ter que fazer transformação mesmo, hein? Aqui, com olhos claros. Tava atrás de alguém com olhos claros. Na verdade, meu cabelo é escuro. Eu tinha já. Então, volta a ser o que é. Então, volta a cor natural que tá. Tá com o cabelo, olha. Tá com o cabelo escuro, você não acha? Ela tá num comprimento bacana. O que você acha dela virar uma morena? Ficaria bom. Ficaria bem. Você não topa? Ah, não vai querer. Não topa. De jeito nenhum. Não. Uma vez loira, sempre loira? Sempre loira. Acho que você tem cara de pessoa de época, sabia? Ah, obrigada. É verdade. Também tá com o cabelo num comprimento bacana, ó. Só fazer o babyliss. Tá, deixa eu ver. Gente, vocês mandaram muito bem. Porque, olha, várias você consegue colocar como olália, ó. Ai, tô indústria de copo. Tem que mudar a cor. Essa cor, você já mudou alguma coisa? Não, não. Sempre tem uma primeira vez. Que tal? Vamos pensar, vamos ver. Não, não tenho coragem. Escolhe esse meu cabelo. Você teria que optar por uma mudança radical. Não, mas... Você toparia? Toparia. Olha, que legal. De verdade. Preparada pra transformação? Preparada. Achei a nossa olália, Ana. Vem. E pra Daniela ficar igualzinha a olália, a gente vai aplicar Max Pong Castanho Escuro nos cabelos dela. Gente, olha que corajosa. Adorei isso. Isso mesmo. A gente tem que fazer transformações na nossa vida. Eu já tive cabelo mais claro. Já tive cabelo com mecha. Já tive cabelo bem preto. É isso mesmo. Depois não gostou, coloca louro de novo. Vai ficar linda, vai reaussar os olhos dela. Daniele, você conseguiu ficar mais gata ainda, morena? Gente, é a Olália. Eu adorei. Caracterizada ainda. Que bacana. Adorei, Daniele. Adorei. Agora deu um tchê. Ficou igualzinho a Olália. Fiquei muito parecida, eu acho. Olha, que legal. Olha só, pra você continuar bela, está aqui o seu kit. Ana Lima está no estúdio assistindo a nossa matéria. Antes de mais nada, parabéns pela Olália. Obrigada, Sara, obrigada. Obrigada, obrigada por todos nós. A gente torceu muito por ela e pelo Ademiro, né? E eu quero saber, você curtiu a transformação? Boa, Sara, adorei. Primeiro, obrigada por falar da minha personagem. Adorei essa homenagem. Me sinto lisonjeada. O último dia da novela e vocês fazerem a transformação com a personagem Olália. Eu adorei a Daniele, quando eu a vi de costas aqui, achei até que fosse eu mesmo, o meu cabelo. Muito legal. A Daniele ficou bem parecida com a Olália, gostei mesmo. Um beijo, Sara. Um beijo, Daniele. Um beijo, video show.